DELA 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 DELA. Primeiro nosso aqui, Guilherme, da pesquisadora, pesquisadora, e outro aí é aquele florim com a gente de leitura, leitadora, jantrissó, bisavó, quem vai conseguir, também te dar uma paladrinha de sempre, é esse problema que dá uma coisa, mas não é um livro que marcou as minhas coisas. Tem gente que vai ver que marcou as minhas coisas. Tomei aqui um livro que me permite para isso. Ele reflui as detalhes que nós temos que falar com alguma pedagula que a gente então vem e vai precisar, que tem que ver outro momento. Eu sei que a gente faz uma comoção, mas a gente faz uma coisa diferente, mas a história que já está aprendendo, e também era uma história que gostava muito do que eu achava. A gente tem que entender o que é melhor que a gente tem. E a gente tem que entender o que é melhor que a gente tem que entender, e a gente tem que entender o que é melhor que a gente tem que entender o que é melhor que a gente tem. Então eu nunca me vi na minha arte do luxo das duas partes que eu vi, cuidado com as histórias, pelo que elas tinham, por esses personagens mais generosos. E a gente tem que achar que isso é uma grande traça minha. Então, a manifesto que eu falei até hoje foi, eu não tinha que ir para a gente tocar. Eu gostava muito de ir para a gente jogar uma noite e não queria que eu queria usar. Ainda é calmo, e eu não, não é que eu gostaria. Eu gostaria de fazer isso, mas eu gostaria de fazer isso aqui, porque eu gostaria de fazer isso aqui. Eu gostaria de fazer isso aqui. Eu gostaria de fazer isso aqui. E eu gostaria de fazer isso aqui. E eu gostaria de fazer isso aqui. Eu gostaria de fazer isso aqui no Brasil. Em Elite, interioriz didn't have run gen stars, e no Brasil, muitas coisas protestas aqui. Eu gostaria de fazer isso aqui no Brasil, que eu gostaria de fazer isso aqui no Brasil. Ok. Eu gostaria de fazer isso aqui em BTS, capitalizando com Here in India, do projeto de shake maninho onde a gente não teve uma bata認 же para gravar quando a gente tem um parque que o mundo podia tocar o nome real, mas a gente está falando de uma dessas aqui em quem esta quinta em quem. Muito bem, a gente esteve consigo, e o... Então, o caso de uma cidade que eu vim ser um leitor, eu vivo, eu tenho uma coleção que eu gosto de ler em casa, mas que eu era ensinada a ler toda vez que eu estava de castigo. Eu tinha que ler da página mental à página mental. Então, isso eu lamento até hoje, porque eu gosto de ter as pessoas que quase todas tiveram as duas reglas que nos iniciaram como leitores, a partir do encampamento que eu vou levar de uma pista, uma coisa que é a sua justiça, o tempo mais tratado do arco, dentro do programa, até que muitas vezes na minha casa, eu te dou gente por aí, porque eu acho que criança, que a gente está muito com a vontade de ler, nós colocávamos tanto do livro do no meio básico do castigo, eu acho que eu falo que eu fiz em outras contas, eu interpreto que essa de ser, eu acho, nove anos, o Ismael e tudo bem, quando eu falava que não estava muito, e eu estava me assistindo, e eu estava me assistindo, e eu estava me assistindo também. Você está assistindo, por exemplo, a colônia da textura, o cheiro sobre a equipe da igreja, que é um aviamento, que, na verdade, a igreja acabou tendo que afastar o avanço de todos. E o interessante é falar aqui também, e eu lhe apresentava a Machado de Assis, porque hoje de manhã a gente começou, era com a nossa inventada, do banho do Engenho Internacional, com a igreja institucional de professores, que é a professora de Goiandira, que é a nossa pesquisadora e amiga da Rede Lurie, e a professora do primeiro personagem da leitura, e ela falou que entre os 11 e 16 artes, ela leu quase por toda a obra do Machado de Assis, e ela falou que o quanto ia ser. O que ia ser? O que ia ser? O que ia ser o avanço de crianças? Acho que ele falou assim, independente também, dois reais na altura, eu falei que a livro é português, o outro da brasileira. Mas caso, ou seja, que o avanço de crianças, ele não morreu, que não é, de crianças, e eu, em crianças, estimulado assim, toda a diretora, muito de adulto. Mas, porque a minha história de leitura é muito diferente de todas. E me parece, quando eu ia dizer aqui, eu também entretei duas vezes utilizando uma chave assim e ela não tinha uma referência do livro da relação que você portou ali em história, do André, por exemplo, tinha uma tigreia e de uma coisa que eu brinquei. Agora, ele também é esse lugar em que você pensou pra te entender o livro do artigo, 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 do artigo. Uma das coisas que eu sou três vezes depois daquele livro, onde eu vou ditadura escalar as estrelas, e dentro de um livro de história, eu lembro da questão de um livro de história, de uma questão de uma pessoa que você foi empolgada ao seu literário, pois como você falou que, naturalmente, o que você aíебou é um livro de história, é um livro de história que tem como um livro de história, e tem uma história que das pessoas precisam entender o três vezes. E acho que eu explico muito, que eu não entendo. A gente está estourando aqui, mas eu estou no meu corpo, eu não estou fazendo tudo porque eu não sei mal iniciar. Eu não entendo. E eu não entendo. Nós também saíram para o mais interessante. O que é que eu entendo hoje? E o que é que eu entendo hoje? Porque o meu pai também, na hora de me dar as palavras, que tinham muitos filhos, está lá, porque as famas, os filhos que viriam, viram se juntar fora. Tudo falaram das histórias, que a gente não foi muito, mas hoje a gente estava morando em um monte de curiosidade, de uma vez naquela época. Só que os filhos eram planíficas. E o cara ali é que você estava escada, que você estava lá. Botavam um tempo e eu não ia voltar até o olho, porque a gente pediu ele, ele não estou de cachorro. Então, os amigos do teu pai aqui, a nossa parte, eu tinha que trabalhar com vocês no lugar, porque aqui a gente deu um sujeito. É uma coleção menor, que eu não fiz, e só que a coleção do nosso cabelo, perfeitamente grande. Eu creio que a gente usou de lobações, porque a gente está fratura, que eram grandes coleções, e que na verdade a gente escondia um outro livro proibido, mostrando que hoje está aqui, que a gente tem um outro livro proibido. Então, a gente recebeu uma felicidade nesse final do dia, em homenagem à literatura do Antônio Melio, ao título do Antônio Lombardo, nesse dia de abril. A gente abriu quando a gente vai aguardar o dia, que tem uma fala muito parecida com a de Maria Helena, e até hoje, só um momento de ver as diferenças. E a gente fecha os jovens de hoje com Maria Helena, o meio do dia, e a sabedoria, com a professora hábito, com a professora do Antônio Lombardo, e no meio de tantos jovens, ou do clara curso, entre os cobre coletores, e tal, os cobre coletores, e eu com alegria que a gente, e com a manhã de hoje, podia começar essa intervenção. Obrigado, Maria Helena, portávamos com todos os estrangeiros do Antônio Lombardo, a capa da vida.